Fala molecada, geração gamer na parada, dando início a mais um episódio de número 10 da nossa Master com o Flamengo no Bombapete 2023, que tem tudo licenciado. Libertadores Mundial de Clubes não mistura nada de times europeus nessa bagaça, o que deixa, mano, muito mais insano. Estamos agora na final da Copa dos Campeões, era um torneio que existia antigamente e que existe aqui nesse Bombapete. Estamos na decisão contra o Inter, até aqui a gente foi simulando, o Flamengo conseguiu chegar e é jogo único. Vamos levantar mais um caneco, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente o que você está achando dessa Master. Lembrando que para a próxima temporada a gente vai disputar Libertadores e vamos colocar no nível muito mais difícil para ter muito mais emoção. Bem que ultimamente o próprio jogo regula, né, ele vai disputando o jogo para te deixar aí com, mano, vamos dizer assim, com uma atmosfera bem mais realista e você não enjoar do jogo. Acharam realmente que a dificuldade está piorando. E só um detalhe aqui na formação, ó, que o Michael está no time, não sei o motivo, mas ele está ali. Eu acho que o Arrascaeta se lesionou e colocaram o cara, mano. Mas aí não dá, né, vamos meter o Lázaro no lugar do Michael para a gente ter um volante certinho. Tá aí, ó, na verdade o meio atacante, né, saiu o Michael, que é ponta para a entrada do Lázaro, que vai jogar no lugar do Arrascaeta e deve estar cumprindo suspensão aqui, né, mano. Cartão vermelho, já bigou, o Bruno Henrique passou, pediu, vamos lá, Bruno, capricha na batida e espalma o goleirão do Inter. Primeiro ataque do Flamengo foi uma boa finalização. Aí o Juan Cândido para o Bruno Henrique, vamos mudar a abraçadeira que o jogo mesmo muda direto, Begador! Gol! 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 Flamengo! Bruno Henrique abre o placar na final da Copa dos Campeões. Eu estava falando sobre a abraçadeira de capitão, mano. O jogo, quando tem algum jogador lesionado, eles alteram e dão a abraçadeira para um jogador qualquer. Deram para o Juan Cândido, mas a gente vai escolher um outro jogador, porque o capitão vai levantar a taça, né, pai? Aí tem que ser na responsa. Tá, vem o Cebolinha costurando, a marcação tá chegando, ele acelera. Vamos lá, Everton, correu para a linha de fundo, olhou para trás, calcanhar, é no Gabi que tá com a abraçadeira. Pega o capitão agora, gol do Flamengo, ele é o cara, Gabi, 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 gol, faz o segundo do Mengão. Cebolinha, já puxa o turbo ali, deixa na saudade a marcação. Rodrigo Dourado estava no páreo, Everton para a linha de fundo, correu, o goleiro saiu, tocou para o Gabi, vai pintar mais um. Impressionante, essa bola não entra. É escanteio para o Fla, Matheusinho para o Cebola. Aí o Everton, chegou no esquema para bater, bateu por cima da meta do goleirão do Inter, Gabriel Chapecó. Chaga o Cântara, vamos lá, Thiago, bota na frente e capricha nessa bomba, Chapecó, mandar para escanteio. Matheusinho vai bater o escanteio curto para o Cebolinha, essa jogada tá manjada, mas tá dando certo. Passa atirando tinta, Lázaro dominando, limpando primeiro, vamos trazer ela para dentro da área agora para pintar mais um. Gabriel nas mãos, chega o Inter, tapa para o meio, batida, eles estão jogando melhor o segundo tempo, cara. Mas já está acabando o jogo, vem o Flamengo para quem sabe matar a partida e conquistar o Caneco. Bola para o Everton, acelera a Cebolinha, botou o turbão, chegou dentro da área, limpou, rolou no Lázaro para fazer. Lázaro, caiu, reclamou de pênalti. Segue o lance, João Gomes, Matheusinho de novo. O amigo que é o terceiro para fechar a Copa dos Campeões com chave de ouro. Olha o Lázaro para o Bruno Henrique, vai no mano a mano BH, trouxe ela agora, 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 Bruno Henrique. Fácil para o Gabriel, vai acabar, hein, já teve o tempo de acréscimo. Vai terminar, Juizão, acaba, fim de papo. Agora oficialmente, né, mano, o primeiro Caneco que a gente vai levantar, já que a gente venceu o Brasileiro, mas tem que jogar a última rodada para levantar o troféu. Olha os jogadores comemorando e quem vai levantar essa taça é o Gabigol. E que maneiro, hein, mano, é a Copa do Brasil, a Copa dos Campeões deram como a Copa do Brasil também. O troféu parecidíssimo. Olha o Gabigol levantando. Flamengo campeão, moleque. E ganhamos uma grana muito top, mano, 6.300 ali, me parece, 6.300 pontos. Dá para buscar grandes jogadores com esse dinheiro. E se liga só, o melhor jogador não apareceu na lista, o artilheiro aí foi o Sacha e o Felipe Azevedo, líder de assistências nessa Copa dos Campeões. Ganhamos bônus de 3.000 pontos de classificação aí, né, pelo título também. Temos agora a terceira fase da Copa do Brasil, o jogo contra o Bahia. Lembrando que a gente passou pelo Santos na disputa de pênaltis aí no último episódio. Vamos ver se hoje a gente consegue armar o time melhor e o Arrascaeta está de volta ali, ó. 100% o elenco. Já tem bola rolando, hein, mano. É jogo único, sim, para a prorrogação se persistir disputa de pênaltis. Torcida do Bahia canta alto aqui na Fonte Nova. Tentativa é a dos caras no primeiro ataque, mas o Flamengo tira bem. E já vem saindo no poderio de qualidade, de ofensividade de Arrascaeta. Ele acelera, ninguém marca, chuta para o gol, goleiro Spalma. Olha só, os zagueiros tiveram que decidir, mano. Ficar no Gabi, no Bruno Henrique ou dar o bote no Arrascaeta. É escanteio, Luan Cândido volta com a braçadeira aí de capitão, mano. Vamos tirar depois no próximo jogo. Luan Cândido, tapa de primeira no Bruno Henrique. Limpou, boa jogada, chamou o Gabi. Tabelinha com o Everton, Cebolinha. Aí, espalmou, voltou o Bruno Henrique. Tem o João Gomes com a posse de bola. Já viu o Gabi gol, vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Ih, nunca... Nossa, mano, para. Enche a barra. 0x0 o primeiro tempo, mano. É hora de botar o Thiago Alcântara no banco. O Andréas entrou bem, vamos dar mais uma chance para ele. Botou na frente, Everton. Linha de fundo, essa bola não saiu. O goleiro vem saindo. Ah, velho. Era no Gabi o passe, mas o Gabi tinha que pedir mais atrás e não ficar lá atrás do goleiro. Everton Ribeiro vem trazendo. Vamos lá, Flamengo. Aí o Cebola. Limpa quem vem, quem vem, quem vem. Ninguém vem. Então chapa para o gol, Everton. Gol do Flamengo. Everton Cebolinha abre o placar no segundo tempo. Copa do Brasil é dificuldade ao extremo. O jogo é sempre nervoso, conturbado. Muita pressão dos dois lados, mas o Cebola no talento. Vai e bota o Flamengo na frente. Deu ruim. Opa, deu bom. Davi Luiz recupera. E o Flamengo mete um contra-ataque, tem espaço de sobra. Olha o que eu estou falando. Que bola para o Gabi. Vem goleiro saindo. Vai. Gabi. Limpa. Olha, bate. Ele perde. Ele perde. A gente fez tudo certo, eu não acredito. Eu até virei o corpo para não ter chance de errar, mano. O Gabigol perdeu esse. Aí, velho. Aí não tem o que dizer. O Gabigol para fazer um gol, ele perde 5, 6, mano. Na moral. E olha que eu sou flamenguista. Vai o Cebolinha de novo. Vem o Flamengo. Está pedindo o Gabi. Recebe. Vamos, Gabigol. Para apagar o golaço perdido que tu fez. Meteu bola. Era para o Bruno Henrique. Ele ia ficar livre para empurrar para o gol. Já estava até sem goleiro. Mateuzinho com o Everton. Everton. Cebolinha deu no Arrascaeta. Limpou jogada. Segue vantagem para o Mengo. Cebola. Defendeu. Gabi. De peixinho no rebote. Quase toca nela. O Flamengo segue pressionando para caramba. Aí Luan Cândido. Bateu ela curtinha no BH. Opa. Caraca, velho. Ele não vai dar pênalti nesse lance, não. Sério, velho. Sério que o lance segue. Vai bola para o Arrascaeta. Prepara. Vem bomba. E a Arrascaeta. Gol do Flamengo. Arrascaeta mete o segundo do Mengão. Bota o time na próxima fase da Copa do Brasil. E manda o Bahia de volta para casa. Bem que eles já estão em casa, né? Na fonte nova. Chegamos então agora à última rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos jogar ela, é claro, para levantar o troféu. E olha só como está a tabela, né? A gente disparou a 22 na liderança. Como eu disse, digo sempre. A gente vai aumentar o nível para a próxima temporada. Colocar aí no mais difícil que está desbloqueado. E mais ainda, né? O máximo do máximo. Vamos encarar o Inter. Que atualmente, cara, ainda está brigando? Não, o Inter só pode chegar a 50. Só uma Sul-Americana que eles estão na disputa. E olha quem está caindo. Bragantino, Juventude e Coxa. O Corinthians pode cair nessa rodada também. Se o Bragantino vencer o jogo, o Corinthians perder. O Corinthians está na Série B de novo. E o Vozão, cara, ainda não está matematicamente na Libertadores. Assim como o Palmeiras. São só três aí no Brasileiro. O São Paulo está na disputa também. Cara, o Gabigol ainda pode ser artilheiro caso o Sacha não marque nenhum. E ele meta um hat-trick aí contra o Inter, mano. A gente ainda está nesse sonho. E nas assistências também, né? Se o Gabigol der dois passos e o Rafael nada, a gente iguala aí na liderança também. Maracanã mais do que lotado. Torcida na expectativa para levantar essa taça diante de mais de 70 mil pagantes. Bola já está rolando e o Flamengo já mexe com o Bruno Henrique. Já mete o louco ali, BH. Vamos arriscar de longe. Capricha nessa bomba. Rede! Gol! Gol! Um abraço! Bruno Henrique! BH 27 já começa como, pai? O gol mais rápido do campeonato brasileiro. Bola para o Cebolinha. Está ali o Arrascaeta. Olhou para a área. O Gabigol está livre. Para ele bate de primeira. Volta no Bruno Henrique. Vamos no mano a mano, BH. Arrascaeta pedindo. Deixou para o Cebolinha. Botou na frente. Vai bater para o gol! Tem bola esticada aí. Olha o Inter chegando. Limpou o Rodrigo. Golaço! Limparam o Rodrigo. Caiu e meteu um golaço. Tyson! É um empate do Inter querendo estragar o jogo do título. Bruno Henrique. Limpa. Boa. Arrascaeta. Pode experimentar daí. Arrasca no capricho. É, Berton. Bola para o Arrascaeta. Chama ali o BH. Vamos, Bruno Henrique. Segundo tempo está rolando. Esperou o contato ali na jogada manjada. Ele limpa ele. Traz ele. Vem, Bruno Henrique! Quase, quase. Escanteio para o Colorado. Tem bola na área. Davi Luiz tirou. Voltou Luan Cândido. Completa João Gomes. E vai dar contra-ateca agora, hein? Vamos esticar lá no Bruno Henrique. Lá no Bruno Henrique. No Bruno Henrique, velho! Agora sim o BH perde. E é para ele. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Vai. Limpa. Traz para o meio. Tem o Gabigol. Tem o Gabi dominando. Tocou para o Cebolinha. Defendeu o Gabi no V. Gol! Gol! Lamei gol! Gabi, Gabi, Gabi gol! Mais um dele no Brasileiro. E pode ser o último, mas o que vai nos dar vitória. Bruno Henrique e Thiago Alcântara. Deu o tapa ali no Gabi. Invadiu a área. O Gabigol. Chegou. São dois, são três. Marcando. Limpou. Que bola para o Bruno Henrique na trave. No pé da trave eu já estava comemorando esse gol. Tem mais uma aí com a rasca. Ixi. Ah, cara. Opa, se saiu fraco. Volta a jogada lá no Mateuzinho. Flamengo quer o terceiro. Mateuzinho traz a rascaeta. Vai arrascar agora, 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 agora. Pegou o goleiro. Luan Cândido. Bola no Bruno Henrique. Deixou ela passar de malandragem para ter espaço. Tocou na rascaeta. Devolveu no BH. Do BH para o Gabi. Ai, Gabigol não domina. E fim de papo. Acabou. O Mengão conquista o título brasileiro por 2x1. 2x1 na última rodada. A gente já era muito campeão. E, cara, eu acho que eu mosquei, né? Teve algum outro jogo aí que a gente levantou a taça. Porque não levantou nessa. Ah, mano. Tá de sacanagem. É, mano. A gente já era matematicamente campeão. Mas teve um outro jogo aí que a gente levantou a taça. E eu não acabei jogando. É uma sacanagem, mano. Palmeiras e Ceará vão aí para a Libertadores. O São Paulo bateu na trave no saldo de gols. Dois gols a menos que o Vozão, mano. E olha lá quem caiu. O Corinthians caiu, véio. O Bragantino venceu. O Corinthians perdeu. Tá na Série B com Juventude e Coritiba. E o melhor jogador do torneio foi o Wellington do Atlético Mineiro. O Sacha, o artilheiro. E o Zé Rafael, líder de assistências. E olha a quantidade de jogadores que estão se aposentando nessa temporada, mano. Muita gente. Ganhamos 8 mil pontos aí pelo título do brasileiro. Olha só quanto temos. 38.800. Dá para buscar muitos reforços aí na próxima temporada. Olha, terminou o Mundial de Clubes aí, hein. Vamos ver quem foi campeão. Agora a gente tem as quartas de final da Copa do Brasil contra o Inter. Se liga como está aí a chave, mano. Goiás e São Paulo. Um dos dois pode ser o nosso adversário caso a gente elimine o Inter. E do outro lado tem a América e Galo, Bragantino e Palmeiras. Se liga na Libertadores. O campeão foi o Boca Juniors que bateu o River Plate na decisão. Boca e River de novo, mano. E no Mundial, quem foi o campeão? Olha só na decisão. O Boca Juniors... Cara! O Boca Juniors perdeu do Chivas. Não, ganhou do Chivas nas quartas. Aqui tem as quartas também. Os times da Libertadores disputam. Eles passaram pelo Chivas, mas foram eliminados por 2x0 do Tigres. E na grande decisão, olha aí. O Tigres venceu o Genova. O Genova ganhou a Champions, mano. E eles venceram na prorrogação. No terceiro lugar, o Boca venceu o Setif por 2x1. Mas é isso, né, mano? Tamo junto sempre. E até a próxima com mais o último provável... É, com certeza, né? O último episódio dessa temporada. Aí eu quero que vocês comentem muito o que a gente vai fazer na próxima.